O que é mais provável? Que o sujeito teve uma transformação, foi possuído por uma entidade? Ou que ele sempre foi essa pessoa? A forma de você avaliar isso é você olhando para trás. E aí você olha e vê como é que foi a Lava Jato. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Sempre pegando os melhores cortes e trazendo aqui para vocês. Então já deixa aquele like. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral para a gente. Mais uma vez, Paulo Figueiredo falando no Fio Diário. Quero deixar também os créditos ao Paulo Figueiredo e ao canal Fio Diário. E pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, dá essa força aí para a gente. E vamos para mais um vídeo. Fio Diário, fim de semana, badalado, estranho, sinistro, assustador até. É complicado o homem, né? O ser humano é um negócio complicado. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo aí no confronto, né, gente? Mas vamos ver onde isso vai parar. A gente queria que nem começasse, mas o ser humano é um negócio muito louco. A gente na direita que aplaudiu, que fez boneco do muro, etc., continua olhando para trás e batendo palma para o que aconteceu na Lava Jato. Isso me lembra a teoria do Leon Fastinger, o psicólogo, que dizia que, explicando que era dissonância cognitiva, né? Que é o estado de desconforto mental, essa tensão interna, quando uma pessoa tem duas ou mais crenças, valores, que são absolutamente contraditórias ao mesmo tempo. E aí essa pessoa fica buscando uma forma de conciliar essas crenças absolutamente contraditórias de uma forma efetivamente louca, desconexa da realidade. E aí as pessoas partem para isso, dizendo... Toda vez que eu escuto isso, eu morro um pouco por dentro. Quando eu vejo pessoas inteligentes que falam eu critico o muro político, mas precisamos preservar o muro juiz. Eu falo, precisamos preservar o muro juiz? Ou seja, você acha que o muro, quando virou político, se transformou numa outra pessoa distinta daquele era? Ou o que é mais provável? Que o sujeito teve uma transformação, foi possuído por uma entidade? Ou que ele sempre foi essa pessoa? A forma de você avaliar isso é você olhando para trás. E aí você olha e vê como é que foi a Lava Jato. Ora, que o juiz, aí juízes no caso, porque teve o Marcelo Bretas também no Rio de Janeiro, e os promotores, procuradores da Lava Jato, eles combinavam operações e ações, é inegável. Que a Lava Jato fazia escuta clandestina, é inegável. Que a Lava Jato virou superpoderosa, surrupiou uma série de prerrogativas do Executivo e Legislativo durante a operação, é inegável. Que a Lava Jato constrangia qualquer um que fosse contra a operação, é inegável, utilizando a força da lei. Que a Lava Jato prendeu preventivamente sem base, por tempo demais, exerceu tortura psicológica e muitas vezes física para forçar a delação premiada, inclusive envolvendo familiares. Familiares, também é inegável. Que a Lava Jato vazava para a imprensa informação sigilosa de processo para manipular a opinião pública, é inegável. Que a Lava Jato queria gerir um fundo bilionário sem supervisão dos poderes constituídos pelo povo, é inegável. Que os procuradores enriqueceram durante a Lava Jato, seja com diários, seja com super salários, seja com palestras, é inegável. Que houve uso político da operação, combinado, o Bozo não pode voltar, não pode se eleger, cuidado com o Bozo, veja os diálogos da Lava Jato, também é inegável. E a Lava Jato fez mal uso das verbas públicas? É provável. Agora, olhamos para a operação, olhamos para tudo isso, temos duas opções. Ou a gente bate palma e fala assim, não, valeu a pena, tudo isso era para prender político corrupto. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E aí nós somos igualzinho a eles. Porque o Gilmar Mendes foi o maior crítico, corajosamente, de algo que era sabido e consensual no mundo jurídico. Todos os advogados do Brasil sabiam desse abuso que estou citando. Ninguém falava na época, porque a Globo e o Establishment apoiavam a Lava Jato. Ninguém pode esquecer disso. O William Bonner botava todo dia no Jornal Nacional, eu lembro que eu morava no Brasil na época, um duto com dólar assim caindo, como se fosse um... Aí, pô, é todo dia. Vejam o William Bonner que se mudou da água para o vinho. Todo o Establishment, o próprio Barroso, todo mundo, o Alckmin, todos esses caras eram defensores da Lava Jato. E o Gilmar Mendes era o único crítico sozinho. Aí você olha, será que o Gilmar fez isso por caráter? Por convicção? Aí a prova que não é o que a gente está vendo agora. Porque a maioria desses abusos que eu citei agora, com esteroides, de forma muito mais grave, estão ocorrendo pelo Supremo Tribunal Federal, com o apoio do Gilmar Mendes. Então eu fico numa posição muito confortável, Marco, Adrílis e Lucas, e audiência, porque eu falava isso sozinho lá atrás. E da mesma forma que eu defendia o legalismo para os meus inimigos, hoje eu defendo o legalismo para as pessoas que eu acho estúpidas, como as pessoas que foram lá no 8 de janeiro, defendo o legalismo para pessoas que eu concordo, que eu acho que foram corretas, como tantos políticos aí chamados de bolsonaristas estão sendo perseguidos, jornalistas. Eu fico numa posição muito confortável. Qual o problema dessa história? O problema é que a população não pode assistir o cancelamento, as duas coisas ao mesmo tempo. A perseguição política pelo STF, dos bolsonaristas, e ao mesmo tempo o desfacelamento até das coisas positivas e corretas que existem, que foram feitas pela Lava Jato. A população não pode assistir as duas coisas. Qual vai ser o resultado disso no longo prazo? O resultado no longo prazo é que a população vai odiar ainda mais os judiciários, vai perder completamente a fé no judiciário, como já está perdendo, como já perdeu, provavelmente, 17% de aprovação é um poder que perdeu completamente a capacidade de representação popular. E, além disso, você nunca mais vai ter reconciliação para você ajustar as instituições do Brasil. O Brasil que eu sonho é um Brasil onde a lei seja para todos, igual, para o meu inimigo e para as pessoas que eu apoio. Adrílis, mas eu vou pedir para só ser um pouco breve para a gente... Tá, eu vou ser sintético, eu vou ser sintético. Não há disfunção cognitiva, Paulo, entre você analisar um juiz que teve uma atuação, que eu considero que a maioria da população considera prova, dentro do desmonte de um sistema de corrupção do Brasil. Não vou entrar em méritos, detalhes da atuação do Sérgio Moro como juiz, mas ele foi referendado pela segunda e pela terceira e também pelo STF. Você nega alguma das coisas que eu citei aqui? Ah, não, mas deixa eu falar. Você nega alguma das coisas que eu citei aqui? Tá, deixa eu te falar. Deixa eu falar. O Moro teve, por exemplo, a sua condenação ao Lula referendada pelo STJ, pela terceira instância e pelo próprio STF que eventualmente levou Lula para prisão há nove anos de cadeia por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ou seja, as suas ações em todas as instituições Você nega, Adriano. Alguma das coisas que eu citei? Por outras instâncias do STF. Deixa eu terminar, depois você faz um contraponto. A questão que se coloca, por que eu acho, Drússia, a sua comparação entre os abusos que acontecem em outro e entre a acusação de abuso? O que você citou aí? Conversas entre procuradores e juízes. Isso é, quer que seja bom, quer que seja ruim, uma tradição do judiciário... Ilegal! Criminoso! Criminoso! Ilegal! Deixa eu terminar, por que eu queria... É uma tradição, propina é uma tradição no Brasil também. Um abuso de poder, por que? Todas essas pessoas que foram presas e condenadas pela Lava Jato, elas devolveram dinheiro público roubado ou indicaram o caminho do dinheiro público desviado através da instrumentalização da delação premiada e da prisão preventiva, que não foram abusivas. Agora, se você quiser tirar uma confissão de um notório suspeito ou de um notório corrupto, você tem que colocar o olho na cadeia ou estabelecer algum tipo de negociação. com o que a Lava Jato tem? Não existe nenhum tipo. Agora, comparar isso... Peraí, deixa eu terminar, mas, comparar isso com senhores de 70 anos sendo presos que estavam passeando no 8 de janeiro, com autista que entrou por acaso no 8 de janeiro, com você, ou o Paulo Vigueiro, com você que teve conta bancária bloqueada, que está exilado do país, não pode pisar no Brasil, que teve contas sociais bloqueadas, simplesmente por crime de opinião, se comparar a ação da Lava Jato contra corruptos e a ação do STF contra crime de opinião, contra pessoas que você, como você, legitimamente criticam os abusos do STF, aí sim é uma disfunçãozinha concretiva sua. E eu quero interpretar só uma coisa, o Gilmar Mendes falava sim, bem da Lava Jato, chegou a falar bem da Lava Jato, falou que teve o maior desmonte da história da corrupção, não falou com essa palavra, mas falou e mudou repentinamente quando os amigos do rei começaram a ir para a cadeia, como o pessoal do PSDB, como o Michel Temer, como outros, e aí teve uma inflexão brutal do STF que a Melder destruiu e desmontou o maior esquema, o maior sistema de combate à corrupção de colarinho branco, chegou a levar o próprio presidente da república da cadeia e começou o STF a colocar as asinhas para fora e se transformar nesse monstro autoritário que a gente está vendo hoje. Eu vou fazer o seguinte, é só fazer um resumão aqui, eu acho esse tema maravilhoso para a gente debater, porque eu acho que no final, juro que eu acho que existe um ponto de encontro aqui, de intersecção entre o que o Adriss está falando e o que o Paulo está falando, é que a gente está trabalhando com nuances, a gente está falando de uma operação de sete anos, mais de sete anos, na verdade, com 79 fases, uma coisa gigantesca, 130 denúncias, 278 condenações, 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, enfim, é uma coisa gigantesca e o Paulo, quando ele trabalha pela vertente garantista, eu estou do lado do Paulo, nesse quesito, mas eu entendo também que, enfim, corrupção completamente devassada e eu acho que tem um ponto de intersecção entre o que vocês falam, porque teve abuso, teve abuso, dá para ver que teve abuso, em situações, aí a gente tem que falar de situações históricas, eu digo, quer que eu diga? Se você deixar eu falar, eu digo, eu leio a lista de novo e falo para você e dou casos concretos, você quer um caso concreto? Eu conheço duas pessoas da Lava Jato, as duas foram inocentadas, aliás, uma delas sequer recebeu a acusação, é um senhor de idade que trabalhava na Odebrecht, padrinho de uma amiga minha, esse cara é um senhor de idade, setenta e poucos anos, com problema cardíaco, sou familiar, não, com os velhinhos, com problema cardíaco, que foi preso porque acharam um e-mail dele, um e-mail que não falava de propina, não, era um e-mail dele sobre uma das vertentes da operação, e aí o cara foi jogado na cadeia, passou 45 dias preso, desenvolveu um problema cardíaco, que ficou dois anos sem passaporte, respondendo a processo criminal, gastou todo o dinheiro dele com advogado, sofreu um puta calor na prisão, você quer ver um outro caso? Eu não tive problema com a Lava Jato, não, eu tive com a Greenfield, que é uma operação irmã da Lava Jato, se você está querendo achar que o que está acontecendo comigo é ruim agora, na época da Greenfield, me expediram um mandado de prisão, de prisão, onde eu fiquei oito meses, eu já morava nos Estados Unidos, eu fiquei oito meses na lista de difusão vermelha da Interpol, depois eu gastei 2 milhões e meio de reais de advogado, e sabe o que aconteceu com a ação penal? Mas o senhor Lava Jato falou o Paulo Guilherme, não, é a operação irmã da Lava Jato, é o Enfio, é, mas é o Lava Jatismo, sabe o que os caras queriam na verdade? me pediram para entregar alguma coisa do Donald Trump, porque os caras queriam que eu desse alguma coisa do Donald Trump, em relação ao empreendimento do Lava Jato, é a mesma coisa, é a mesma mentalidade, foi durante o mesmo tempo, não é o fato da Lava Jato, não dá para fazer uma relação, você tem outro exemplo? eu vou te dar outro exemplo, eu vou te dar outro exemplo, você pediu exemplo, eu vou te dar outro exemplo, vou te dar mais exemplo, Adriles, você pediu exemplo, você quer saber onde? eu vou te dar mais exemplo, uma pessoa que eu conheço bastante bem, foi preso pela Lava Jato, passou também 60 dias preso, ameaçaram a filha e a mulher dele, a filha e a mulher, de cancelar o divórcio dele, para tomar o dinheiro da filha e da mulher, deixavam ele trancado, de propósito, 12, 12 horas, o Paulo Figueiredo, cancelar o divórcio, deixa eu terminar, é, cancelar o divórcio dele, declarar o divórcio legal, deixavam o cara 8, 9 horas, às vezes 12 horas, no sol do Rio de Janeiro, trancado dentro de um camburão, para forçar a delação dele, no final das contas, o cara acabou inocentado, quantos presos preventivamente sequer sofreram acusação, o Marco Antônio, desculpa, não tem ponto de convergência, você nunca na vida vai me ver aqui, normalizando, juiz e promotor, combinando sentença e operação, nunca, nunca você vai me ver falando isso, você nunca vai me ver aqui defendendo tortura, seja ela psicológica, seja ela não psicológica, inclusive, eu parabenizei você, você sabe disso, nos bastidores, pelo Adriles, ter agido de forma brilhante contra o Paulo Cogos no programa de sexta-feira que estava defendendo tortura, o Paulo Cogos tinha que ser internado depois daquele programa numa camisa de força, uma coisa absolutamente louca, agora, onde é que entrou a discussão aqui? Ah, pessoas sabidamente, sabidamente, só existe depois da nossa descoderação, eu nunca vou aceitar essas coisas, eu vou defender o Estado de Direito e o Rule of Law para o resto da vida. Adriles, Adriles, não é vamos lá, chega, essa pauta encerrou, já o fez alguém. Espera aí, espera aí, não, 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 Adriles, teve contradita, réplica, tréplica, teve tudo, chega, é só rapidinho, não, não é rapidinho, não, só 38 minutos, bom pessoal, é isso aí, não achei outra coisa para trazer para vocês, mas eu gostei desse vídeo, achei interessante a visão do Paulo Figueiredo sobre o assunto, cada um vai ter uma opinião diferente, né, se realmente isso for verdade, que eu acredito que seja verdade, olha, aconteceram coisas, e aí a gente vê, se for verdade, a gente vê como tem pessoas sendo enganadas nos dias atuais, pela mesma imprensa, pelo mesmo sistema, né, não se compara a isso, ao que a gente está passando hoje, eu não acredito que dá para comparar, é muito, muito mais, mais grave, é muito mais forte, o que está acontecendo hoje, mas, é complicado, né, se isso realmente aconteceu, eu acredito que aconteceu, só não posso estar aqui afirmando, né, é algo, muito louco, é, muita gente não teve nenhuma informação sobre isso, porque não tinha, a internet, do jeito que a gente tem hoje, né, rede social, e tal, informação a um clique, e hoje não, hoje a gente já tem, eles acharam que poderiam fazer, ó, o mesmo esquema, o mesmo sistema de novo, e ninguém ia perceber, só que com, avanço tecnológico, todo mundo está vendo o que está acontecendo, todo mundo viu, o que aconteceu, na verdade, né, é triste, mas, infelizmente, é a realidade, todo mundo está sabendo o que aconteceu ontem, né, Bolsonaro e Elon Musk cancelam live, por situação, situação dramática, em Israel, cara, eu não consigo entender, sinceramente, o, o ódio que algumas pessoas, tem de outras pessoas, e acaba usando outras pessoas, para, fazer o mal, através do ódio, que ela tem de outras pessoas, de alguma, algum país, sei lá, gente, como que pode, como que pode, uma coisa dessa, você, prejudicar vidas inocentes, por uma, ideologia, por uma opinião, por um ódio, sei lá, é algo assim, que, sinceramente, eu nunca vou conseguir, entender, motivo de, desses conflitos, que acontecem no Brasil, no mundo, né, o ser humano, é uma coisa assim, surreal, surreal, se os caras, um pegasse o outro, até que seria, ó, legal, né, seria da hora, só que não é um pegando o outro, na verdade, do jeito que é agora, né, não é nem um querendo pegar o outro, é um querendo acabar, é um, um cara, que quer acabar com uma nação, ele não quer uma pessoa específica, quando é assim, um querendo pegar o outro, até beleza, né, podia ir os dois lá, e se pegar, porque deixava lá, as pessoas, que não tem nada a ver com isso de fora, mas dessa vez não, é um querendo arrebentar mesmo, com uma nação, com um povo, né, que não tem nada a ver com a rixa dele, que ele traz uma rixa de, sei quantos anos atrás aí, né, sinceramente, é, é de dar pena, desse tipo de pessoa, porque, a pessoa tem uma vida, sei lá, destruída, por um, um ódio, que, não faz nem sentido, para muita gente, mas é isso aí pessoal, por enquanto, né, já já, a gente vai, trazer mais um conteúdo aí, para vocês, que eu, achar que foi interessante, dependendo, do, do nível, desse vídeo aqui, se o pessoal curtir, né, se tiver muita visualização, só.